Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E aí, você quer enfim aprender a como ganhar dinheiro com o Bitcoin e criptomoedas? Como ter uma renda desse mercado, seja de forma passiva ou através de trade? Pois bem, eu desenvolvi um treinamento pra você com preço extremamente acessível Basta entrar nesse primeiro link que tá aí na descrição e você vai ver como que o negócio funciona Bora lá! É meu amigo, e o mundo dá voltas, pelo menos assim que diz a expressão Não sei se o mundo gira de verdade, porque eu nunca fui pro espaço Mas Hong Kong e Arábia Saudita colaboram em tokens e pagamentos Então, em 2019, Arábia Saudita, o Banco Central da Arábia Saudita, deu uma declaração Dizendo que Bitcoin não deve ser reconhecido por entidades legais Não é uma boa, né? E falaram várias coisas assim, e daí agora, depois de tanto criticar a história de token, blockchain, criptomoedas, Bitcoin e tudo mais Fecham parceria com Hong Kong pra colaborar com o sistema de pagamento Sendo que Hong Kong afirmou que será a capital mundial do Bitcoin e das criptomoedas Nossa! Quem te viu, quem te vê, hein Arábia Saudita? Flamengo revela contratos com empresas de criptomoedas após pedido da CPI das pirâmides financeiras Daí o que acontece é que o Flamengo, tendo uma visão aí do Brasil e do mundo O que está acontecendo em relação às criptomoedas Eles estavam afim e já estavam em processo, parece, de lançar a sua própria moeda digital O seu token e também, provavelmente, NFTs E agora isso daí foi revelado, isso daí veio a público os planos do clube Que, diga-se de passagem, é o caminho natural E eu acredito que todo time aí, todo grande time brasileiro Deve, no mínimo, estar cogitando essa possibilidade também desse desenvolvimento Tanto dos Funtokens quanto dos NFTs A Americanas fecha a loja em Mato Grosso e demite 1.400 funcionários Então a empresa continua definhando Não dá sinais de melhora E muitos acreditam aí que realmente já era, tá? A Americanas não tem mais solução E isso não é um reflexo do governo atual, tá? Vocês sabem que eu não sou a favor desse governo Eu tenho ideais totalmente diferentes Mas a gente tem que ser sincero, tá? O problema aqui da Americanas não foi nada em relação ao governo Foi simplesmente uma fraude que os diretores fizeram no seu balanço Foi um esquema muito doido, isso sim E o Bolsa Família, hein? Poderá ser pago com o Real Digital Desprezidente da Caixa Econômica Federal Então olha só que maravilha, né? A gente tá vendo aí uma moeda Que vai diminuir a liberdade do indivíduo Vai dar mais poder ao Estado E é obviamente que os primeiros Que os primeiros a serem pegos nisso São aqueles que dependem Em algum grau do governo Dependem do Estado, né? Obviamente Tchau 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 Tchau